Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi indefesa, coração perdeu a luta sim Adeus, bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos cola de mim Me beija a noite inteira, sex na bandeira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico a te olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi indefesa, coração perdeu a luta sim Adeus, bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos cola de mim Me beija a noite inteira, sex na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico a te olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decretei que eu